Como é e quanto custa fazer um passeio de buggy nas dunas de Genipabu? Vai ter dica de almoço com preço muito bom, então já salva esse vídeo completão. Saindo de Natal em 30 minutos, tu chega em Genipabu. E aqui um dos restaurantes mais tradicionais é o do Maris, com quase 40 anos de história. Tem barraca pé na areia e toda essa estrutura de restaurante na estrada principal, que também é bem pertinho da praia. Com piscina adulta infantil, cascata, pula-pula e até redalho. O buffet service service aqui é sem balanço e barato. Por 30 reais você pode se servir à vontade com guarnições e saladas. E ainda inclui duas proteínas. Entre as opções sempre tem camarão. Se gostou do preço, já deixa o like. Molhamos o bico, petiscamos e já partimos pro passeio. O restaurante tem buggy à disposição. E são três tipos de passeio com durações diferentes. Mas depois que sobe só tem duas opções. Com emoção ou sem. E é claro que a gente escolheu com. O visual é cinematográfico lindo demais e já foi até cenário de novela. O buggy pode ir até com quatro pessoas. E o passeio custa a partir de R$ 66,25 pra cada. Fizemos uma paradinha na lagoa de Genipabu e depois seguimos pra Almirante, que tem um visual de tirar o fôlego. Esse é um passeio obrigatório pra quem mora aqui e também pra quem tá de passagem. É imperdível. Esses daí são somosos dromedales. Um passeio pago à parte que tu também pode fazer. Depois de toda essa emoção, fomos na barraca do Marisco pra tomar um coco de frente pro mar. E voltamos no restaurante pra almoçar. Teve esse vinagreta de polvo que vem numa porção gigante, como eu nunca tinha visto. Saiu pro Sessão. E o peixe ao molho e camarão que vem bastante comida. Eu diria que serve três, tranquilo. Vem quatro acompanhamentos e depois desse banho de limão, tava uma delícia. Manda pra quem vai com você e segue pra mais.